Música 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 Oi, aqui é a Pampira e tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao comeback do Mirai Que é com Marvelous Então vamos lá pro vídeo que eu estou ansioso Vamos lá Ezii Música 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 Começou a comer o Baya já Olha que lindo Música Nossa que cenário lindo Música Já começou assim Música Nossa que diferente Hum Eu amei as sardas que me colocaram nele A DPS tá Tá Investindo mesmo nos MVs deles hein Ai o refrão Hum Hum A Amei Toda música que o Mirai lança na gente é sempre um hino e esse não é diferente Eu amei Uuuu 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 Eu estou chocado Sem nem o que falar Mas eu amei esse cenário Meu Deus Muito lindo A coloração tá muito linda também desse MV Olha o refrão Mas em comparação com os outros MVs do Mirror Esse ao menos é com Produção, né Vamos dizer assim Mas eu amei também esse cenário Que é meio céu A coreografia tá linda também Um break Não pode faltar no Mirror, né gente Ele tá cantando muito Finalmente, né Olha Que cenário lindo Ele está na lua Olha gente Que MV lindo É um dos MVs mais lindos De cenografia Achei muito lindo Arrasaram Arrasaram Mas antes, né Eu amei tudo Então foi esse o vídeo de hoje Esqueça de se inscrever Deixa o seu like Me seguir nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau